Música 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 Kita buat Tuhan Karena kita adalah umat-umat yang telah dipilih oleh Allah Beritakan buatan yang besar Amin 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 Ku tak dipilih Dan dikuduskan Ku memberitakan Perbuatannya Amin 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 Que eu more media E a minha causa Devolver meu A paz do meu A paz do meu A paz do meu A paz do meu A paz A paz do meu A paz do meu A paz do meu Eu quero O que eu dial complexo A paz do meu Jesus é o pé A paz do meu Jesus é o Eu quero O meu O meu O meu E aí E aí E aí Amém. 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 Lagi. Amém. 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 Amém.